Irmão, quero que você vá a Gênesis no capítulo 3, que fala da queda do homem, a queda do sacerdócio. Diz, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morras. Então, a serpente disse a mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos e, percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Bem, vamos analisar aqui então, alguns detalhes bonitos. Não vamos entrar no detalhe dessa nudez, nem dessas folhas de figueira, porque isso já está explicadinho em outros seminários, principalmente no primeiro e segundo, e quem quiser pode estudar lá no nosso site www.seminario1.com. Mas o que nós vemos aqui é que, quem é tentado? O homem ou a mulher, né? Nós vemos a mulher sendo tentada. A igreja. Satanás tenta seduzir a igreja. E depois, a igreja acaba tentando seduzir o homem, o sacerdócio. Isso me faz lembrar de algumas coisas engraçadas ao longo da caminhada. Uma vez eu escutei um pastor, escutei não, ele conversando comigo, né? Não escutei a distância, escutei, mas ele conversando comigo. Eu perguntava para ele assim, pastor, esse negócio de poder de Deus, estava no começo da caminhada, começamos a ouvir ali umas igrejas chamadas na época renovadas, expulsar demônio, curar enfermo, falar língua estranha, essas coisas sobrenaturais, visão de anjos e tal. Aí eu falei assim, pastor, era um pastor batista, né? Pastor, essas coisas que a Bíblia diz, como é que é esse negócio? Poder de Deus, visões e tal, essas coisas todas maravilhosas. Pastor, o senhor não crê, não? Aí ele diz assim, não, eu creio. Ele disse assim, com todas as... Não, eu creio. Ele até falou assim para mim, eu falo línguas na minha casa. Eu não sei que língua ele falava. Língua dada covarde, eu não conheço. Mas ele dizia que falava até língua na casa dele. Eu creio, disse ele. Mas ele falou assim, mas a igreja não quer, então eu não prego. Eu não ouvi isso só de uma pessoa, não. Eu ouvi isso de muitas lideranças que diziam que não podia falar certas coisas porque desagradava a igreja. E eles tinham até medo que aquelas famílias fortes da igreja, o que era família forte? A família é numerosa. Tinha igrejas, meu irmão, que um terço da igreja correspondia a familiares. Todo mundo era da igreja. Eles tinham medo desses familiares saírem todos de uma vez da igreja. E tinham medo de quando chegasse nas suas sessões de negócios, em que alguém resolvesse votar a saída do pastor. E eles sabiam que só o voto de determinada linhagem ali dentro da igreja, muitas vezes já podia retirá-los de dentro da igreja. Isso acontece nas igrejas batistas. Existe um negócio lá que o diabo gosta muito chamado sessão de negócios. O diabo senta na primeira cadeira, bate palma, vira cambalhota, ele fica feliz com esse negócio de sessão de negócios, onde a igreja decide o que o sacerdote vai fazer. Ha, ha, ha! Que piada! É o sacerdote que lidera a igreja. Não é a igreja que lidera o sacerdote. Portanto, não pode ter na igreja sessão de negócios, como tem nos batistas. Não pode ter como tem na maranata. A maranata tem a reunião do plesbitério. Sei lá, um negócio assim, um palavrão desse, plesbitério. Sei nem se é assim, deve ser. Aí, se reúne lá uma turma, estamos pensando em fazer assim, vamos ver a votação. O que você acha? Qual a sua opinião? E tal, e tal, e vai de um em um. Bom, votou por cinco votos a favor e quatro contra, então nós vamos fazer. Caramba, que loucura. Isso é uma verdadeira loucura. A igreja decidindo o que o sacerdócio vai fazer. Meu irmão, só mesmo um para gostar disso aí. O diabo. A igreja tem que receber do sacerdócio a direção. Se andar nele, muito que bem. Se não andar, muito que bem também. Mas o sacerdócio não ouve igreja. A igreja é que ouve o sacerdócio. Será que não ficou bem claro isso? Então, o pastor diz assim, eu creio, mas a igreja não quer, eu não prego. Isso é uma coisa bem absurda. E o nosso texto aqui, então, me dá esse entendimento quando diz, a mulher foi tentada e, cedendo a tentação, acaba seduzindo o sacerdócio. Dentro da igreja batista, uma vez, eu vi uma polêmica e eu implantar dentro da igreja batista, sabe o quê? Eu sei que você vai acreditar, eu nunca menti para você. Iam implantar dentro da igreja batista aula de capoeira. Iam botar a pombagira, o Zé Pilintra, o malandrinho, todo mundo para rodopiar lá dentro. não, não tem nada a ver o movimento que está dentro dos colégios. Eu falei, isso aqui não é colégio, isso aqui é igreja. Não é porque alguém lá dentro do colégio aprovou, que aqui dentro da igreja a gente tem que aprovar. Não, você está sendo o único conto. Eu falei, que bom, né? Não, mas o pastor falou que vai pensar sobre isso. Deixa ele pensar, quando vocês implantarem a capoeira dentro da igreja, eu pego o que é meu, a minha Bíblia, Vazo. Entendeu? E era isso que queriam implantar dentro de uma igreja, aula de capoeira. Por quê? Porque os jovens da igreja, fracos, debilitados, anêmicos, subnutridos, estavam participando dos colégios normais e viam aula de capoeira. E se animavam, se empolgavam, participavam. Claro, os pais cegos, subnutridos, anêmicos, né? Sem condição de ficar de pé, achavam que estava tudo bem. Não, aula de capoeira não tem nada a ver, não. É o meu vizinho, meu vizinho é gente boa que está dando aula de capoeira lá não sei aonde, e meu filho gosta muito, tal. Então, queriam implantar até a aula de capoeira dentro da igreja. Por pouco, muito pouco, o pastor não cedeu. Sabe por que que o pastor não cedeu? Por causa de uma das sessões de negócio. mas ele mesmo não teve postura. É que alguns se levantaram, não, eu sou contra esse negócio, porque eu uso disso, disso, porque tem um historiador que disse que a origem disso é na África, no Estambô, na Macumba, não sei o que, e começou quando ele viu muita polêmica dentro da igreja, vamos deixar essa decisão mais para frente. O mais para frente não apareceu nunca mais. Mas ele não teve a postura de dizer, o que, capoeira? Aqui não. Ah, os jovens vão sair da igreja, o que vocês querem? Um cartão de despedida, uma festa? Não importa quem vai sair da igreja, não importa quem vai ficar. Amém, meu irmão? Não interessa quem vai sair da igreja, interessa quem vai ficar. O reino de Deus não segue com quem sai, segue com quem fica. Ficar entre nós, ele segue muito bem com os que ficam, não segue? Então, meu irmão, os jovens da igreja, ou seja, os jovens que são igreja, acabam sendo seduzidos por propostas do mundo, ou seja, de Satanás, e acabam influenciando em um sacerdócio medíocre, sem postura, sem conhecimento, sem entendimento. Essas coisas acontecem. Isso aí, então, está representado na mulher, Eva, que é tentada pelo diabo. E o sacerdócio, ao invés de manter a sua postura, como é que é, Eva? O que você comeu? A maçã, a pera, a jabuticaba, o mamão, o que você comeu? Aparta-te de mim. Tchau, não quero assunto contigo, sai do meu caminho. Essa era a postura que o sacerdócio de Adão deveria ter com relação a Eva. mas ele não teve essa postura. Ele, já que todo mundo, já que a igreja toda quis, ah, então estou nessa também. Foi o que Adão fez e é o que muitos ministérios têm feito nos dias de hoje. Né? Pastor, vamos implantar aqui na igreja ministério de coreografia? Não, irmão, isso aí, não, pastor, olha, a minha filhinha já está dançando lá no colégio dela. ó, o filho da irmã fulana também já está rodopiando. Ó, pastor, a outra também, ah é, já tem tanta gente assim, dançando e tal. Ah, então já que eles estão dançando lá no mundo, melhor do que dançar lá no mundo é dançar na igreja. Vamos implantar o ministério da coreografia. Aí o diabo assovia bonito, né, que eu não sei fazer que ele assovia o fio e aí sai dos portais do inferno, pombagira, eixo caveira, trancar rua, aí todo mundo faz da igreja o seu palco maravilhoso, enquanto as crianças estão dançando, é tão bonitinho ver as crianças dançarem, é tão romântico, é apaixonante, eu fico, fico perplexo, que coisa linda. Aí pergunta para as crianças assim, me fala alguma coisinha de Bíblia, eu falei, não, ler Bíblia é muito chato, eu prefiro dançar, eu sou do ministério de coreografia, quem é do ministério de coreografia não precisa saber de Bíblia, eu só tenho que dançar. Eu conheci uma jovem, conheci, conversei com ela e ela dizia ser da igreja de, não sei se foi Nova Vida ou Maranata, um nome desse que ela falou aí, não, não, é a cara de leão, não tem uma tal de cara de leão? Hã? Projeto Vida Nova. Tá, Projeto Vida Nova. Ó, vocês estão sabendo demais, hein? Projeto Vida Nova, que ironia, Vida Nova, né? Que nome bonito para tanta desgraça. Inclusive, a mulher do cara é vereadora, deputada, vocês estão sabendo mesmo. Olha, Projeto Vida Nova. Aí eu encontrei a menina, não que eu sou da igreja, tal, tô lá na igreja, é muito bom e tal, poxa, e tal, é aquele papo todo de que tudo é muito bom, tal. Aí eu falei assim, é, você participa lá da escola dominical, da sua igreja? Aí ela falou assim, não, não tenho conseguido tempo para, para participar, porque são muitos ensaios. Eu falei, ensaios? Você canta? Você faz parte do grupo que canta alguma coisa? Não, não. Qual igreja você é? Sou do Projeto Vida Nova. E você ensaia o que lá? Não, a gente ensaia no ministério, ainda bota essa palavra, ministério de coreografia. Falei assim, então você não tem tempo de ir para a escola dominical porque no horário da escola dominical você está ensaiando coreografia. Ela falou, é. Falei assim, então você não sabe nada de Bíblia. Ela falou, nada. Quanto tempo você tem de igreja? Três meses. Três meses de igreja a pessoa tinha do que ela chamava de conversão. Sem saber nada de Bíblia, eu não sei como alguém pode estar convertido. Uma jovem de mais ou menos dos dezenove anos sem saber nada de Bíblia. Três meses de igreja. Esse alguém é convertido? O que ela faz na igreja? Ela dança. Nem estudar a palavra ela não pode estudar porque no horário, no mesmo horário que seria a tal da escola dominical, eles são convocados para estar ensaiando os passos da coreografia, do que eles chamam de louvor. para mim, é ritual de Satanás. Mas é isso, meu irmão, que está por aí. Entende? A igreja se transformou nestas coisas. A igreja está fraca, a igreja cai, a igreja não resiste, a igreja chama o mundo para dentro da igreja, o sacerdote aceita que o mundo entre para a igreja. igreja não é lugar de ninguém estar dançando, meu irmão. Igreja é lugar de aprendermos Bíblia, salgarmos o mundo, dissiparmos as trevas. Igreja é lugar de nós aprendermos a morrer por Jesus Cristo. Isto é a igreja. Então, outra coisa aqui, respondeu a mulher do fruto da árvore do jardim, podemos comer, aí o diabo faz a proposta, ela leva a proposta para Adão, para o sacerdote. Agora, deixa eu te dizer uma coisa, sabemos que Adão é um sacerdote numa simbologia que vai pegar um milhão de coisas que você puder parar e pensar e ler na escritura, isso aqui envolve o mundo, a humanidade sobre a terra você vai encontrar aqui refletida em Adão e Eva. As simbologias de Israel, da igreja, do que já passou, do que vem pela frente, coisas do milênio, e tem muito, tem tudo aí, Gênesis já é, já contém tudo. Agora, outra coisa, por que que os sacerdócios são violados, caem tão facilmente? Por que que eles caem tão fácil? Existe aí um conceito que nós, pessoas, não conseguimos, muitas vezes, é filtrar. Nós achamos que pastor, líder evangélico ou líder espiritual é qualquer um, ou seja, ali tem um camarada que ele ressuscita os mortos, ah, então eu vou congregar com ele. Meu amigo, o camarada, ele apenas ressuscita os mortos, ele não é líder, ele não tem condições de guiar a tua vida, ele não tem palavra para te alimentar, ele tem um dom, ele tem um talento, ele ressuscita os mortos, mas ele não é um pastor. Isso é difícil de entender, mas por que é difícil? Porque o povo de Deus não paga preço em cima dos seus joelhos, é por isso que é difícil. Por exemplo, nós temos aí quantos nomes, Marcos Feliciano. Não, amigo, o cara não é pastor. A palavra que ele prega, por mais poderosa que seja, não é uma palavra pastoral. Quem vai entender? Quem pagar o preço? Jesus falou, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha tua porta e fala com teu pai. Quem paga o preço entende, quem não paga o preço não entende. Nós temos aí um homem chamado Beni Rim. Paralítico anda, coxo se levanta, cego enxerga, tudo bem, maravilha, glória a Deus, mas ele não é pastor, ele não tem a palavra pastoral, ele não é um líder da igreja, quer a prova? Quer a prova? Qual é a prova? Está lá, Beni Rim, saudando o Bento XVI, dizendo que o Papa é um grande homem de Deus, se ele fosse um pastor ele não faria isso. A igreja dele, o povo é fraquíssimo, entra lá só para ver os milagres, as operações, tal, que eu já nem sei se opera mais, nada, porque isso foi coisa quando eu tinha meus vinte e poucos anos. pastor Silas Malafaia, meu amigo, quem foi que disse que o cara é pastor? Quem disse que ele é pastor? O cara é um organizador de congressos, pregava pela televisão, fazia um monte de coisa, mas pastor ele não é, sabe o que é ser pastor? é diferente de tudo isso. Líder, ele não é um líder. Por exemplo, Josué Iriom, esse você conhece, não conhece? Um grande homem de Deus, até o tempo em que eu o conheci, um grande homem de Deus, mas pastor líder, ele não é pastor, ele não é líder, ele não tem o chamado para guiar o povo de Deus, para guiar o rebanho de Jesus Cristo. Então essa é a causa porque nós vemos aparentes sacerdotes caindo tão fácil, se juntando com a política de uma maneira tão fácil. Por quê? Porque eles não têm o chamado para liderança. Entendeu, meu irmão? Quem tem esse chamado para liderança não foi preparado fazendo os mortos ressuscitarem, os paralíticos andarem, os cegos veem. Quem tem o chamado para liderar, todos os milagres aconteceram dentro da cabeça do cara, dentro do cérebro, aqui, são conceitos que Jesus botou aqui dentro. E ainda que os mortos não ressuscitem, os paralíticos não andem, nem os cancerosos sejam curados, o que tem dentro da cabeça de um líder é bem diferente do que tem nas mãos de um curandeiro. É muito diferente. Curandeiro no bom sentido, o que cura, todo mundo que cura é chamado curandeiro, independente de estarmos no Evangelho ou na Macumba, a palavra não tem nada a ver com a religião. Então, ser um líder é aquele que foi preparado com um cérebro para liderar. e ser um operador de milagres é aquele que foi preparado com uma fé para operar milagres. Ter a fé para operar os milagres, ter esse chamado, é diferente de ter a palavra, o entendimento, a revelação do que vai liderar o povo de Deus. Ninguém é liderado por milagre. Não teve uma hora lá que Jesus falou assim, vocês estão me seguindo sabe por quê? Por causa dos pães e dos peixes que eu multipliquei. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, aquele que não comer do meu corpo, aquele que não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O que que os queriam ver milagres, disseram? Esse discurso é muito duro. Dá licença, por onde eu saio? Onde é a porta? Irmão, ser um líder da igreja de Jesus Cristo, você tem que ter sido preparado para isso. Ser alguém para operar milagres na igreja de Jesus Cristo, você tem que ter sido preparado para isso. Ser alguém para fazer qualquer coisa no reino de Deus, você tem que ter sido preparado para isso. E dentro desse contexto, nós temos, dentro de tudo isso aqui, é reino de Deus, mas nós temos ali várias partes que compõem o reino de Deus. Então, nós precisamos entender que tudo, né, nós somos, como diz Paulo, um corpo. O corpo é composto de várias partes. Cabeça, pé, braço, antebraço, perna, tudo compõe o corpo, mas cada um tem uma função diferente. Só que tem muito pé por aí querendo fazer função de cabeça. Sem contar que também tem muita cabeça querendo fazer função de pé e vai se dar mal. Então, essa é a realidade e esse é o motivo pelo qual nós vemos tantos, tantas pessoas caídas. É porque, na verdade, a grande massa desses que pseudamente estão liderando a igreja, eles, na verdade, não foram chamados para liderar. mas pessoas sem entendimento, de certa forma, cegas, acabaram se sujeitando a grupos liderados por pessoas com destaque em mídia. Por exemplo, eu conversava com alguns irmãos no intervalo, uma vez eu ouvi um cidadão falando comigo e falou assim, não, eu estou congregando na igreja tal, que faz parte do ministério Vitória em Cristo, que é liderada pelo Silas Malafaia que tem o programa na TV. O camarada queria isso, ele queria estar numa igreja de fama. Eu disse assim, há quantos anos o Silas não aparece lá na tua igreja? Não, ele nunca apareceu. Eu falei, então ele não é o teu pastor. O que você está dizendo de Silas aí? Ele não é o teu pastor. Não, mas a igreja é administrada por ele. Não, a igreja não é administrada por ele. Os dízimos e as ofertas, o dinheiro vai para ele, ele administra o dinheiro da igreja. Não administra a palavra, ele não administra vidas, ele não edifica ninguém. Mas, eu sei que se tem uma coisa difícil de ser entendida e reconhecida, é isso. Então, eu deixo para a igreja isso aqui, aonde não há engano, aonde não há erro. Mateus 6,6. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Bom, temos perguntas nesta manhã. A respeito de liderança que o senhor está falando aí, vamos levar para a Bíblia. A Bíblia comenta que Moisés, antes de Josué assumir, Moisés teve que ser arrebatado. Davi, antes dele assumir, Saul teve que morrer. Salomão, Davi teve que morrer. Então, hoje, na face da terra, não existe outra liderança acima do senhor. Eu posso comentar isso? Para o povo? Sim, em termos de mudança de dispensação. Tá? Ou seja, Israel, o povo de Deus. Tá? Israel, povo de Deus. Israel tem um rei. Qual é o rei? É o rei X. Se Israel tem um rei X, existiria outro rei enquanto esse vivesse? Não, não existiria. Somente depois de um rei sair de cena é que Deus levantava outro. Ou que o próprio povo levantava outro. Quando existia a tentativa de se levantar dois reis ao mesmo tempo, a Bíblia chamava isso de sedição e rebelião. Tá? Agora, isso num tempo dos reis. Agora, no que nós vivemos hoje, nós temos uma mudança de dispensação que ela vai, inclusive, ser pouco entendida e pouco conhecida, porque é uma dispensação que requer estudo da palavra de Deus. E se tem uma coisa que o povo de Deus não gosta de fazer, é estudar. tem tempo para comer, tem tempo para beber, tem tempo para jogar bola, mergulhar na praia, jogar pingue-pongue, voleibol, futebol, tem tempo para tudo, tem tempo para estudar no colégio secular, mas Bíblia, outros dizem até o seguinte, eu detesto ler e ler a Bíblia é muito chato. Você ouve um crente dizer isso, acabou, falta pouco jogar a toalha. Então, hoje nós temos essa mudança de dispensação. A mudança da dispensação que nós vivemos hoje, chamada restauração, que é o desfecho de uma situação, essa mudança, ela traz uma única liderança. Por quê? Porque ela é muito curta. Com relação aos moveres do Espírito Santo, a dispensação chamada restauração, a qual nós já estamos dentro dela hoje, ela traz apenas uma, ela traz um período muito curto, porque ela anuncia logo, logo alguma coisa que vai acontecer. Como João Batista disse assim, após mim, virá alguém que é maior que eu. Eu não sou digno de abaixar, não me desatar a correr das sóis ao parque. Ou seja, logo após, isto é uma revelação poderosa. João Batista tem um ministério ali curtíssimo, o tempo se encerra e cadê o outro restaurador? Nós não vemos outro restaurador. Não se levanta outro restaurador. Ele passa a ser, aquele ministério passa a ser guardado para ser manifesto agora nos nossos dias. então, nós não veremos outro restaurador à semelhança do que nós, geração Jesus Cristo, somos. Teremos outros líderes, teremos outros líderes que venham anunciar restauração? Sim, teremos, mas eu tenho uma notícia que muita gente não gosta de ouvir. Os outros líderes vão ter que aprender comigo e até para os seus ministérios, eles vão ter que viver todo dia alimentados das minhas mensagens. Triste revelação, não tem humildade, por isso que até hoje, já estamos aqui há 13 anos e Deus ainda não conseguiu um outro líder para a voz da restauração. 13 anos já era para ter surgido. dos que Deus já chamou e Deus já chamou alguns, eles foram e caíram. Por que caíram? Porque não tem humildade de saber que eles são líderes abaixo de mim, abaixo de eu. Eles não têm condições de entender isso, porque não têm humildade, têm aparência de humildade, mas não têm humildade. Teve um aqui que Deus foi muito claro para ele, falou assim, diante do púlpito tem um cordão de três dobras, e o cordão de três dobras não se quebra facilmente, foi a dica que Deus deu para ele, vai lá, abre a igreja, mas vem e se alimenta aqui no seminário, abre os cultos em dia diferente daqui, vem aqui e senta no banco, Deus foi muito claro para o camarada, um dia eu conversando com ele, eu falei assim, você sumiu da igreja, aí ele falou assim, não é que eu estou sem tempo, eu estou visitando muita casa, estou visitando hospital, eu falei assim, quem te mandou fazer isso? Não, mas não é para fazer isso? Não, não quero saber se é para fazer ou para não fazer, eu quero saber quem te mandou fazer isso, mas eu não tenho que evangelizar, eu falei, quem te disse que você tem que evangelizar? Eu falei, essa sua atitude é porque você não está sentando no banco, você não é um líder, você é um sub-líder, pronto, acabou a amizade e pronto, cada um vai para o seu caminho, eu estou no meu e ele está na dele, amém, meu irmão? Então, nós temos que entender o que Deus traça, se eu me desviar do projeto de Deus, querer ser mais do que o que Deus traçou, nenhum de nós alcança nada, meu irmão, nós temos que nos sujeitar ao que Deus quer, perguntas aqui ainda, temos ali, depois da simbologia da queda do sacerdote da igreja, aqui no capítulo 4, no partido do verso 25, fala que Adão conheceu a Eva e teve sete, e os sete teve Enos, aí fala que daí em diante começou-se a invocar o nome do Senhor novamente, aí podemos considerar essa invocação do nome do Senhor como simbologia da restauração hoje? Se analisarmos, talvez friamente, eu nunca tinha atentado para esse detalhe, mas agora aqui pensando, de repente nós vamos encontrar detalhes que possam se aplicar, porque quando Adão pecou e foi expulso, expulso entre aspas da presença de Deus, quando ele foi rejeitado para o sacerdócio, porque Deus falou, por tua culpa tudo será maldito. Ora, nós sabemos que um sacerdócio na presença de Deus, por culpa desse sacerdócio, tudo que está debaixo do domínio dele é bendito, tudo é bendito, mas Deus disse que agora para Adão, tudo que estava no domínio dele passa a ser maldito, então Adão perdeu o sacerdócio, então é um fato, como o irmão está falando, muito bom de ser considerado, passa-se um período, Adão tem Abel, Adão tem Caim, a Bíblia diz que Adão teve mais filhos e filhas sem ser Abel e Caim, teve outros filhos homens e filhas, mulheres, como a gente costuma frisar, e depois de um tempo ele vem e teve um filho chamado Sete, nós só olhando lá para analisarmos quantos tempos, foi bastante tempo, se passou entre a expulsão do paraíso até que Sete nascesse. Pode ser que esse período seja sim considerado o período da queda do sacerdócio até uma possível comparação com a própria apostasia e quando se passa a invocar o nome do Senhor a partir de Sete, possa-se detectar que a partir dali tenha uma simbologia a restauração, o que nós precisaríamos saber são mais detalhes do que aconteceu de Sete para a frente. Aí nós teríamos a comprovação de que realmente aquele período representa uma restauração, porque eu nunca estudei os detalhes, quem escreve muito sobre isso é Flávio José. Flávio José pega cada personagem e vai embora, mas eu nunca atentei para que a partir de Sete pudesse estar representando uma restauração. A gente fica mais com a informação de que a partir dali passou a se invocar o nome do Senhor, mas a gente perde-se nisso aí, né? aqui em Gênesis, antes da mulher ser formada, no caso, formou-se os animais. Aqui também entra como simbologia de nações e a segunda pergunta seria, dentro de um lar, quando somente a mulher é evangélica e o homem não, mesmo assim a liderança é do homem? Veja bem, ali no caso que se formou os animais, nós sabemos que animais são símbolos de nações, né? Pode-se entender que realmente aí tenha uma simbologia? Pode-se, porque depois dessa expulsão de Adão e tal, nós vamos ver um relato de sacerdócio, não o sacerdócio, por exemplo, tinha aquele sacerdócio da era patriarcal, em que o marido era o sacerdote dentro da sua casa. Existiu esse período. Então, o sacerdócio, de alguma maneira, ele sempre esteve circulando por ali. Mas nós vemos um momento em que Abraão foi entregar os seus dízimos a um homem chamado Melquisedeque, que era sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque que já era sacerdote abrangendo uma área, um domínio espiritual muito grande. Ele já tinha ali uma espécie de nação que cultuava o Deus vivo, como a Bíblia diz, e ele tem ali vários súditos que estão fazendo parte do seu, estão sendo administrados pelo seu sacerdócio. Abraão vem, também reconhece isso, se submete e entrega os dízimos. Então, as nações já estão, nós vemos que na época de Abraão, nós já vemos nações formadas. Então, pode sim ser que esta simbologia da criação primeiro dos animais para depois ter a criação da mulher e o sacerdócio se completar, pode ser que esteja sim apontando que primeiro Deus faria uma separação das nações para depois solidificar os seus ministérios sacerdotais. Pode ser isso sim. E quanto a mulher ser submissa a um marido sem esse ser cristão, é isso? Se isso deve acontecer? sim, deve acontecer. A Bíblia não está se referindo ao marido cristão ou não cristão. A Bíblia está se referindo ao homem, que o homem é líder da sua casa. Então, a mulher tem que ter a seguinte ideia, se esse marido não lhe serve como líder, esse casamento não existe. Esta é a realidade. Se o marido não serve como líder da casa, o casamento não existe, é uma fachada. Porque o que é um marido líder? É aquele que trabalha, se esforça, se empenha, chega junto, ajuda, faz mil coisas, né? Dentro das suas condições e, às vezes, dentro dos seus limites. Eu vejo, às vezes, pessoas dizerem assim, mas meu marido não me ajuda nisso, meu marido não me ajuda naquilo. Eles dizem, não, mas eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu faço outras coisas. Então, todo ser humano tem os seus limites. Isso é muito importante nós aprendermos a reconhecer. Lembra aquele exemplo que eu dei da toalha? Tem gente que tem o seu limite, o camarada não consegue, não consegue romper certos limites, por quê? Não sei, mas não consegue, é coisa do ser humano. Então, meu irmão, Deus diz que a mulher deve ser sujeita ao seu marido, né? Ao homem. Então, isso aí não está frisando nenhum conceito religioso. está frisando um conceito de união. Se existe uma união de um homem e uma mulher, o homem é o líder desta união, sempre, em qualquer situação. E se a mulher achar que essa união não está sendo lógica, proveitosa, ela tem liberdade, inclusive hoje, mais do que nunca, sempre teve essa liberdade. Mas hoje, mais do que nunca, ela tem liberdade de dizer, eu não quero mais essa união, vou viver a minha vida, vou tocar o barco da minha vida. E ela tem essa liberdade. Agora, uma vez juntos, tem que respeitar a liderança de um homem. Isso é fato. Mais perguntas? Fato que nem todos gostam mais. Ninguém? Tem pergunta? É uma pergunta da Adriene. Pastor, então, estas pessoas que têm se levantado contra a sua esposa estão errados? Olha, não sei que pessoas ela está falando, né? Toda hora, a gente tem um monte de fato aí, tivemos uma rebelião imensa aí na igreja, de gente falando um monte de besteira, os rebeldes foram embora, hoje estão sofrendo, mais do que o pão que o diabo amassou, né? Isso a gente está vendo aí no dia a dia. E hajam histórias, esse grupo que nós chamamos de rebeldes, por exemplo, que foi um grande exemplo de gente insatisfeita com um monte de coisa, se levantando contra um monte de coisa. A minha esposa colocava uma cadeira num lugar, vinha onde dizia assim, não, não pode sentar aí não. Imagina, cara. Imagina. Então, é o tipo clássico de coisa louca. Ninguém pode dizer para a minha esposa, você não pode sentar aí. Só eu posso dizer isso, mas ninguém pode dizer isso. Se ela puxar uma cadeira e sentar lá atrás do púlpito, ninguém da igreja pode dizer para ela, você não pode sentar aí. Só eu posso dizer, você não pode sentar aí. Essa é uma regra, é uma lógica. Entende? E se existe uma simbologia, e se existe a minha posição, e se existe a posição da minha esposa, enquanto ela estiver de pela, tem uma posição. Se Deus não a rejeitou, ela tem uma posição. Pode ser que nem a mulher de Moisés, né? Que ficou calada, não disse nada, ninguém ouviu a voz da mulher de Moisés, Miriam morreu sem saber porque ficou leprosa. Miriam, a verdade. Mas por que você ficou leprosa? Não sei. No último instante, Miriam quase morrendo. Miriam, por que você ficou leprosa naquela época? Não sei, não tenho a mínima ideia. Miriam, soube por que ficou leprosa? Miriam, por que temeste falar contra meu servo, contra Moisés? Só porque falou aquilo? Miriam, você não é só profeta, não, nós também somos profetas. Por que você casou com essa mulher? Só isso? Era motivo para ficar leprosa? mas ela não estava certa? Vai ver que estava, né? Aos nossos olhos, mas não estava aos olhos de Deus. Então, esse negócio de falar contra uma pessoa, se você falar contra um irmão, você já corre perigo, porque por suas palavras, né? Será julgado. Você tem que tomar muito cuidado de tudo que você fala, ainda mais se você não está numa posição como a minha. eu não só falo como eu sou obrigado a falar. E olha que eu tenho cuidado com o que eu falo. E eu sou obrigado a falar, você vem aqui para me escutar falar. Eu sou obrigado a falar, eu sou obrigado a abrir a boca, eu sou obrigado a falar. Você não é, meu irmão, se você não é obrigado a falar, então fica calado. É mais lucro. Agora, lá fora no mundo, lá fora você é sacerdote, lá fora rasga o verbo, fala a verdade, seja a sal da terra, seja a luz do mundo. mas dentro da igreja, se você falar de um irmão, meu irmão, você já está entrando em juízo. Difamar um irmão, seja lá, então, não vou nem frisar, ah, minha esposa, não, pode ser qualquer um. Se você falar contra qualquer pessoa, meu irmão, você já está entrando em juízo. E tem mais, às vezes, mesmo que a pessoa esteja errada, foi o que aconteceu, segundo alguns conceitos, na cabeça de Miriam. não, você está errado, Moisés, tua mulher está errada, Moisés, vocês não podem se casar, como é que pode? Você é um judeu, vai casar com essa mulher lá não sei de onde, Moisés, está tudo errado, e tem mais, tu não é profeta só não, Deus fala por mim também. Ah é, beleza, mas só que Deus não considerou as coisas, por quê? Porque Miriam não tinha, Miriam não tinha função para falar nada no meio daquela congregação, nada. Miriam não podia abrir a boca e dizer nada sobre aquela congregação, sabe o que é nada? Nada! Ela não podia dizer nada, se ela era profeta, profetiza, mas o que ela pensa, o que ela acha, ela estava proibida de falar, mas foi, abriu a boca e falou. Quando ela vem, fala do jeito que falou e fala para Arão, ela simplesmente saiu, a Miriam saiu do lugar dela e entrou no lugar de Moisés. Quando ela entrou no lugar de Moisés, ela seria fulminada. Moisés vem, intercedeu e ela ainda ficou sete dias leprosa. E vai dizer que Deus não é misericordioso. Uma pergunta do Ramos, pastor, existe salvação para o povo cujas lideranças estão caídas? Fica difícil. Fica difícil. Por quê? Porque é a liderança que alimenta a igreja para que ela possa ser robustecida, encarar uma série de coisas, vencer lutas e provas e entrar pelo portal da salvação. Se a igreja está fraca, meu irmão, ela vai se render ao mundo. Ela não vai confessar Cristo até a morte, ela vai tropeçar, ela vai cair. Existe uma série de situações. Então, é complicadíssimo essa história aí. Ah, mas pode ser salva se uma pessoa tem um conceito de Deus na sua vida? Sim, ela pode ser salva, como também pode surgir uma situação que lhe roube a salvação. Se não surgir nada, ela vai bem. Que nem aquele ladrão lá da cruz, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino? Tá bom, eu lembro. Dali ele foi para a morte, beleza. Mas se ele desse dali fraco de determinada maneira, sem um conteúdo de Deus na vida dele, sem ensinamento, se ele volta a viver nesse mundo, ele precisaria se alimentar muito mais do que aquela situação lá da cruz. Então, é isso que eu falo. Liderança nas nossas vidas é tudo. Se nós não formos devidamente alimentados, a tendência é nós nos enfraquecermos e daqui a pouco nós estamos dizendo eu nem sei se há Deus. Só que muita gente pensa, muito enganado, pensa que porque hoje é forte, acha que amanhã também será forte. Não. O forte de hoje só será forte amanhã se ele continuar sendo devidamente alimentado. você está saudável hoje? Fica sem comer 48 horas que você vai ver. Aí volta daqui a 48 horas que eu quero ver se você não está segurando pelas paredes. Assim é a nossa vida espiritual. A alimentação tem que ser constante. É uma pergunta do Rômulo de Santa Catarina. Pastor, fora da igreja temos a obrigação do testemunho e o não falar nos causará problemas espirituais? Fora da igreja? Na verdade nosso testemunho é exclusivamente fora da igreja, né? Supostamente dentro da igreja ninguém precisa testemunhar nada para ninguém. Não sei se eu entendi bem a pergunta, né? Então é fora da igreja porque Jesus diz nós somos o sal da terra. Nós somos a luz do mundo. Que testemunho nós temos para dar para a igreja? Não, nós somos igreja. Se somos igreja não precisamos de testemunho não precisamos de nada. Somos igreja para testemunhar vós sereis as minhas testemunhas Jerusalém Cafarnaum Judéia Samaria e nos confins da terra. Nós somos igreja uma vez igreja somos testemunhas lá no mundo. Então nós temos vindo para a igreja na igreja nós aprendemos nós ouvimos meditamos oramos buscamos depois de aprendermos nessa grande faculdade que é a igreja a gente sai para o mundo Jesus traz as oportunidades diante de nós e a gente salga e ilumina. Então nosso testemunho é lá no mundo, né? É uma pergunta da Rosimar pastor as mulheres podem também alcançar que podem também alcançar o ministério são poucas? Não todas as mulheres todas as mulheres todas 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 podem alcançar ministério e o que como tem ministério dentro da igreja caramba só que alguns ministérios algumas pessoas não entendem a glória deles e não quer né? Aquela pessoa que Deus começa a acordar na madrugada começa a falar que tem coisa com ela na madrugada começa a falar que tem coisa com ela na oração ela de repente não leva isso tão a sério mas nós sabemos de pessoas que tem o ministério da intercessão né? e essas pessoas com o ministério da intercessão costumam ver os anjos vindo falar com elas na madrugada costumam ter muitas visões são coisas gloriosíssimas mas as vezes a pessoa começa num chamado de intercessão e ela vê que isso não aparece tanto né? as vezes não aparece tanto na cabeça dela e tem gente que gosta mais de destaque então despreza o ministério da intercessão mas por exemplo dentro da igreja nós temos muita coisa temos a parte do canto que é muito amplíssimo temos a parte de tocar instrumentos tudo isso a mulher pode fazer temos tantas partes temos o ensino a mulher pode ensinar a palavra entendeu? temos uma série de coisas o que a mulher não pode fazer é liderar essa função pastoral e sacerdotal que se confunde uma com a outra isso a mulher não pode fazer liderar mas ressuscitar os mortos curar enfermos sinais prodígios e maravilhas tudo que você imaginar fora de liderança a mulher pode fazer na verdade a mulher pode fazer não está ao alcance da mulher agora alcançar um ministério depende do interesse de cada um amém irmãos? temos mais perguntas ou ficamos por aqui? então ficamos por aqui vamos agradecer a Deus